Hoje, na segunda reportagem especial sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu, no estado do Pará, você vai ver as ações do governo federal que vão garantir o desenvolvimento sustentável do Xingu e melhorar a qualidade de vida da população. A região do Xingu, no sudoeste do Pará, vai passar por uma grande transformação nos próximos anos, com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira. A usina será a terceira maior do mundo e vai atender a crescente demanda de energia elétrica do país. Conciliar desenvolvimento e preservação da natureza na Amazônia é um desafio. Para garantir o cumprimento das condições ambientais impostas para a construção da usina, o governo federal, em parceria com o governo do Pará e com a participação da sociedade, elaborou o PDRS, Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Esse plano tem como meta ampliar a presença do Estado e atender as demandas sociais e ambientais dos mais de 336 mil habitantes nos 11 municípios da região. Com a implantação das ações do PDRS, o governo federal pretende que os benefícios para a população local sejam maiores do que os problemas causados pela obra. Por conta das obras que vão ser instaladas, também vai atrair um grande quantitativo de trabalhadores e operários que vão trabalhar diretamente na obra e, assim, Altamira tem esse potencial de atrair serviços indiretos. Então, são populações, são empresários, trabalhadores que virão aproveitar as oportunidades econômicas que vão surgir em decorrência do aquecimento da atividade econômica nessa região. Promover o planejamento e a gestão do território, incentivar atividades econômicas que priorizem o uso sustentável dos recursos naturais e garantir a cidadania e a inclusão social são alguns dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. Nessa quarta-feira, em Altamira, o governo federal vai dar início à Operação Cidadania Xingu, que é parte do PDRS do Xingu. Cerca de 40 órgãos federais e mais de 250 servidores vão oferecer dezenas de serviços para a população local, como a emissão de documentos e cadastro para a regularização de terras. A meta é promover o desenvolvimento sustentável da região e melhorar a qualidade de vida da população nos territórios impactados pela usina de Belo Monte. Até outubro, todos os municípios da região serão atendidos pela operação e muitos desses serviços vão continuar.